Fala com a gente, calça a Nath. E a sua Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar do ressurgimento das controvérsias contra a Park Mian. A nossa protagonista de Marry My Husband, no sucesso agora da Amazon Prime, está aí no auge da sua carreira, porque ela está vivendo em grandes momentos de audiência, com esse novo drama. Ela tem 20 anos de uma carreira que até então era libada, mas nos últimos dois anos ela tem enfrentado não só a primeira grande controvérsia da sua carreira, como talvez uma controvérsia que seja definitiva, porque a gente não sabe o que pode surgir disso, as pessoas perdem a carreira às vezes por muito menos, ela está tentando lutar contra as acusações, peitar as pessoas que estão jogando hate nela, mas a despete está bem inclinada a mostrar o que eles estão conseguindo de evidência e os coreanos não estão gostando nada disso. E a nossa secretária Kim passou de ser, tipo, a Barbie coreana super amada, há 20 anos a nossa princesa, para um alvo de críticas muito enorme. E a gente vai contar para vocês tudo o que aconteceu. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta para esse vídeo chegar em mais pessoas e ajuda a gente a chegar em mais pessoas da Drama Land. Dorameiro, eu sei que você conhece pelo menos uns três dorameiros que estão assistindo os dramas dela, que conhece ela, que conhece os atores, passa para esse vídeo para as pessoas. E passa também o nosso Instagram para essas pessoas e aproveita e vai seguir também, porque lá nós falamos de drama o tempo inteiro, galera. E tem também nossos Instagrams pessoais, vai seguir a gente também, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa, tá? Tem que acompanhar todo o multiverso matiz, ok? A Park Pinyang, nascida em 4 de março de 86, é uma atriz sul-coreana que conquistou proeminência através do drama histórico Sung Jung Wan's Candle. E desde então, destacou seus estrelados dramas como City Hunter, Healer, Queen for Seven Days e Secretária Kim. A Park Pinyang, como a Nath já disse, é uma atriz muito amada na Coreia, há quase 20 anos, ela teve uma carreira ilibada. Inclusive, ela sempre fazia muito sucesso em seus dramas e ela era muito conhecida por ter química com praticamente todos os atores que ela já contracerou. A namoradinha é a drama lente, né? Exato. Então, todo o drama dela fazia sucesso porque a química dela com o seu parceiro de cena era sempre uma coisa que viralizava, sabe? Ela é muito bonita, ela é muito carismática, ela era legal de acompanhar também no seu Instagram em programas de variedade, ou seja, ela era o pacote completo. Porque você tá olhando pra uma menina padrão, que é boa atriz, que tem química com todo mundo, não tem grandes escândalos, não é carismática? O que poderia dar errado, bom? O que poderia dar errado foi o Exposed que primeiro estourou em 2022, quando a Dispatch revelou que ela havia se relacionado com um homem chamado Kang Jong-hyun, que estava sendo investigado por fraudes. Ele era um empresário multimilionário que enriqueceu com o Bitcoin, tinha aquelas moedas virtuais, as criptomoedas que viraram o hit aí entre os homens que gostam de investir, só que apesar de ser um cara que tinha conhecimento de mercado e tinha enriquecido, muita sua riqueza tinha sido feita em cima de fraudes, enganando pessoas, desviando dinheiro. E aí, aquela coisa, né, quando você tem uma pessoa que enriqueceu de forma ilícita e os coreanos descobrem, essa pessoa tá sendo investigada por causa disso, essa pessoa vai se tornar a persona não grata na praça, ninguém quer saber mais dele, ele tem que perder tudo, ele tem que ser preso. Se é que no Brasil a gente ia ficar puto, imagine na Coreia, gente, vocês acompanham aí agora os Douranos, vocês acompanham as polêmicas dos atores, a Mindy do New Jersey, não sei se vocês estão por dentro do K-pop também, teve que se desculpar com uma carta gigantesca nos fóruns do grupo, porque ela não sabia o nome de um prato típico da Coreia. Pois é, gente. Ela não sabe... Vocês estão entendendo como é que é? Aí você me coloca o Kang Jong-hyun, que é um homem que fez uma falcatrua com várias pessoas, e aí ele era namorado da Park Min-young, e ao que tudo indicava, ela não era tão inocente assim, de acordo com o primeiro expositor da Dispatch, ela não só sabia das falcatruas, como ela também, tipo assim, era meio que sócia dela, ela tinha colocado familiares dela também pra, tipo, colaborar com o Jong-hyun nas empresas, abrir ali sociedades e tudo mais, a gente sabe como é que grandes corporações funcionam, às vezes você abre um CNPJ menor pra pegar uma operação específica, enfim, a gente não tá aqui, a gente não é um canal de economia, mas vocês entenderam mais ou menos, você coloca no lugar 5 segundos de um rico, você tem uma empresa grande, você abre um homem fantasia ali pra outra operação e tal, pior que tudo indica o time da Min-young que tava por trás disso. Se você quiser entender um pouco mais essa polêmica, a gente chegou a fazer um vídeo completo do primeiro expositor, que a gente não vai se delongar aqui, porque ela dá view pra você entender, porque a gente fala muita coisa interessante. Na época que ele aconteceu, ela foi procurada, obviamente, e a empresa falou assim, ela não tem nada a ver com isso, a verdade será aprovada, e os dois, inclusive, já terminaram, tem um tempo. Só que na época, assim como agora, a Dispatch foi bem oportunista de jogar isso no meio de um drama dela, ela tava gravando Amor por Contrato, na época, o drama estava passando, e aí essa notícia deu uma aminada no sucesso do drama, e ela teve que se afastar por um ano e meio, quase dois anos das telinhas. Inclusive, gente, o Kang Joon-hian, ele foi preso em fevereiro de 2023 por acusações de peculato, tá? Então, assim, o cara tem culpa na Praça Real porque ele está preso, e ela foi chamada pra depor nessa mesma época que ele foi preso, por causa do seu nome estar envolvido em todas essas acusações. No seu depoimento, ela também disse que não tinha nada a ver com isso, que ela nunca tinha feito parte ou nem sabido de todos esses crimes que ele estava cometendo. E acabou que ela ficou, durante o ano de 2023 inteiro, afastada da mídia, né, a gente não sabia o que ela estava fazendo, onde ela estava, ela ficou fora dos radares mesmo, pra deixar a imagem descansar, e também, principalmente, pra se recuperar psicologicamente, porque ela devia estar num momento muito complicado, porque passar por tudo isso enquanto um drama dela tá indo ao ar, e ainda tem que fazer um depoimento na polícia, realmente, a cabeça dela devia estar daquele jeitinho. Só que aí, no final do ano passado, a gente já foi vendo que ela estava voltando pras telinhas, voltando pros dramas, quando ela foi confirmada como atriz protagonista do drama Marry My Husband, que é baseado num webtoon, e a galera já estava ali vendo como é que ia ser a volta dela depois desse escândalo gigantesco. O drama é bastante legal, só pra gente falar um apanhado rapidinho, é o drama de uma menina que, ao ser assassinada, volta pro passado pra tentar reescrever sua história e procurar vingança às pessoas que a fizeram mal, com a ajuda de um amigo novo, misterioso. Só que, apesar do sucesso do drama tá cada vez maior, na conferência de imprensa, ela chegou a endereçar todas essas polêmicas, o que a gente acha muito interessante, porque o costume de artistas coreanos, que foram sempre cancelados, mas não deu o suficiente pra a carreira deles acabar, porque na época ela foi bastante criticada, mas a galera deixou um pouco de lado as críticas, porque é o que tudo indicava, já que a cara tava presa, e ela não, ela de fato era inocente. Exato, então a galera resolveu dar uma segunda chance pra ela, tipo assim, não, tudo bem, se desenvolveu com um criminoso, mas a gente vai acreditar que você não sabia? Aí na conferência de imprensa, ela chegou a dizer algumas coisas de como esse foi o pior ano da via dela, de como enfrentar isso, foi a dor mais profunda que ela já passou, e de como ela se sentiu extremamente arrependida por tudo que ela teve que viver, mas que isso trouxe ela também pra um lugar onde ela pôde até entender um pouco da sede de vingança que a personagem atual dela no drama Marry My Husband tem vivido. Então a gente consegue ver que tipo assim, ela realmente se entregou muito pra esse personagem, até por essa personagem estar ajudando ela a lidar com os seus próprios sentimentos, tanto que ela emagreceu pra caramba pra fazer essa personagem. Ela tava realmente assim, essa é minha volta pros dramas, e eu vou, assim, entregar tudo de mim, eu vou me recuperar psicologicamente, eu vou recuperar minha carreira, e tava dando tudo certo até então, gente. E ela até chegou a dizer na conferência de imprensa que ela foi pra 37 quilos, e ela percebeu que apesar de ter sido um ano muito horrível na vida dela, atuar é onde ela se sente melhor. Ela fala assim, a versão mais linda, solar e brilhante de mim é quando eu estou trabalhando, porque esse é meu trabalho há 20 anos, e eu acho que eu já tava num modo automático tão grande que quando eu quase perdi, eu percebi que tipo, essa é a coisa mais especial que eu já produzi na minha vida. É nesse lugar onde eu brilho mais, é nesse lugar que eu sou a pessoa mais linda, é a versão mais incrível de mim, então tomara que eu nunca perca isso. Só que bem, né gente, o drama é muito bom, o primeiro episódio ali tava 3% de audiência, no segundo 4%, no terceiro, quinto, no quarto episódio a gente chegou a quase 8% de audiência, e a gente tem que lembrar que esse é um drama da TVN, que pra quem não sabe, eu vou tentar explicar de forma assim, didática pra vocês, com base na TV brasileira. É como se fosse um canal fechado, não é um drama vinculado na Globo. JTBC e TVN são emissoras de TV a cabo, tá gente? Já assim, SBS, KBS, NBC, já são a Globo da Coreia, tá gente? O SBT, a Rede TV, então assim, esses dramas da Big 3, de TV aberta, são mais fáceis de atingir uma audiência. Então quando a gente pega um drama que tem quase 10% de sharing, ou seja, 10% dos espectadores daquele horário, na TV coreana, estão vendo aquele drama, pra um drama de TV a cabo, é muito sucesso. E apenas no quarto episódio, lembrando que o único nome de peso desse elenco é da Park Miang, os outros são atores assim, um pouco mais novos, pro GP coreano, pras pessoas mais velhas, então esse drama, no seu quarto episódio, apenas um drama que vai ter 16 episódios, já tá com quase 10% de sharing, vindo da TV a cabo, é muito sucesso, principalmente pelo fato que a Park Miang já tinha vindo aí, de um grande escândalo no último ano. Ou seja, a galera resolveu dar uma segunda chance pra Park Miang mesmo, porque eles estavam amando o drama. Gente, 7,6% é muito grande de sharing, tá? A audiência estava extremamente alta e crescendo a cada episódio. Isso aqui é o melhor, tipo assim, não é só uma audiência alta que é importante, o importante também é estar sempre crescendo, sabe? É uma audiência ascensão, né? É, exato, tá sempre crescendo ali. Então, cada episódio do drama, mais pessoas assistiam, a audiência aumentava. Então, tipo assim, tinha tudo pra chegar no último episódio com uma audiência extraordinária. Quase que 15%, né? É, a gente poderia pegar. Tipo assim, perto de 20, né? Porque é o que acontece, é o que tem acontecido em grandes dramas aí. A TV a cabo que agora tá fazendo muito sucesso na Coreia, estão produzindo os melhores dramas atualmente. Só que aí veio esse novo Exposed, onde a Dispatch pegou extratos bancários de operações entre a equipe do Kang Joon-hyun e a equipe da Park Miang, mostrando que talvez ela não fosse tão inocente assim. Exatamente, gente. Na época de todo esse escândalo veio à tona, a equipe da Park Miang disse que ela nunca havia recebido dinheiro nenhum do Kang Joon-hyun, que ela nunca havia recebido nenhum benefício de todos esses crimes e fraudes que ele tinha cometido. E aí, tudo bem, que ela mostrando que ela tava fora de tudo isso, não sabia de nada. Só que agora a Dispatch descobriu que ela sim tinha recebido, que tinha lá no extrato bancário da conta da Park Miang, 250 milhões de wones que ela havia recebido diretamente da conta do Kang Joon-hyun. E aí a galera já ficou... Gente, como assim? Ela mentiu pra gente. Ela falou que ela não tinha recebido dinheiro, não tinha recebido benefício nenhum. e agora tá mostrando aí claramente na nossa cara a Dispatch revelou pra gente que na verdade ela recebeu sim. A equipe da Park Miang logo veio contrapor o exposed da Dispatch, dizendo que sim. Havia realmente esse valor na conta da Park Miang na época, mas ela nunca tinha sequer visto esse valor, que na verdade esse valor tinha sido usado apenas pelo Kang Joon-hyun. E aí a galera ficou... Mas usado pra quê? Você emprestou a sua conta bancária pro moço por quê? A galera já começou, inclusive, a meter lavagem de dinheiro no meio disso tudo. É, que a galera tem que lembrar também que ela namorou o cara por um tempo. Então, assim, a gente é facilmente manipulado também quando a gente tá numa relação conjugal com alguém. Dito isso, é muito difícil também você não suspeitar de nada que a pessoa... Mas, assim, ela não namorou com ele muito tempo. E ela, por ser uma atriz, gente, é muito triste a gente dizer isso, mas a gente sabe, os atores e idols coreanos, eles sacrificam muito da vida deles em prol do trabalho. Então, assim, apesar de ser uma mulher de 37 anos, que o corpo e na mente é uma mulher adulta formada, às vezes, por causa da falta de experiências, porque eles têm que se dedicar tanto ao trabalho e com a vida pessoal, como nós, meros mortais, podemos usar o luxo de fazer, já que a gente pode exercer de liberdades pessoais que eles não podem, as pessoas ficam um pouco, assim, mais ingênuas. Eu quero acreditar que sim, porque realmente você... Você já viu essas pessoas que às vezes param no tempo? Porque elas sofrem um trauma? Isso acontece muito, tipo assim, não é porque ela é uma mulher de quase 40 anos, que elas genuinamente já têm experiências pra entender certas coisas, apesar de ela ser uma atriz. Eu entendo que ela deveria ser responsabilizada sim, porque a gente tem que tomar cuidado com a companhia, porque a gente se cerca ao redor, mas, assim, tem que ser investigado mais a fundo, porque se ele já foi preso e ela não, de fato, ela não tinha essa culpa toda no cartório. Só que ainda assim, os coreanos não querem saber, porque eles levam isso muito a sério. A gente viu o Isangui, que é um ator coreano, que também era cantor, que mudou muito aí das leis no K-pop e pra atores, né, como eles são pagos, quando ele descobriu que a Hulk Entertainment é a empresa dele, não tinha nunca dado um tostão pra ele quando o assunto era o que ele tinha feito de ganhos na música, ele casou aí com a atriz, que é filha de uma família que tá num escândalo muito grande desse de dinheiro, de desvio de dinheiro, peculato, e a galera não perdoou, tipo, respingou muito na carreira dele. Exatamente. Então, isso não seria diferente com a parte minha. Não. Os coreanos não estão gostando nada disso e eles começaram a promover um boicote ao drama. E um drama que tava em franco crescimento, a gente percebeu que agora começou a cair. No episódio 4, como a gente disse, teve 7,6 de sharing. Agora, no episódio 5, apenas 7,4. Não é uma queda tão brusca assim, mas isso é significante porque é a primeira vez desde que o drama começou que houve uma queda de audiência e está claramente linkado com essa situação da Park Minang. Tanto que ontem, no dia 15 de janeiro, teve ali uma festa da galera do elenco de Mary My Husband, várias pessoas estavam lá, inclusive a Park Minang tava lá também. Ela tava dando tchauzinho pros fãs, fazendo coraçãozinho e tals, mas a maioria dos coreanos, quando foi comentar sobre esse evento, falou muito de forma sarcástica sobre como ela tava bem de boa com toda essa situação. Tipo, nossa, pelo menos ela tá usando os 250 milhões de humanos bem, porque pelo menos bem vestida ela tava. A galera, em sua grande maioria na Coreia, macetou a Park Minang depois desse evento. E assim, ela tá descendo, ela pode tá caindo, mas ela tá caindo atirando, tá gente? Porque ela não só foi incrivelmente quebradora de protocolos quando ela endereçou toda essa polêmica na conferência de imprensa, mesmo sem saber que teria outra exposta divina aí semanas depois, mas ela também falou disso no seu Instagram. Ela postou uma foto comemorando vitórias, né, de coisas que tá acontecendo na vida dela, com a legenda cansada de mentiras, agora eu não sou mesmo uma menina fraquinha de antes eu vou defender a minha verdade e a verdade dos meus fãs. Ela postou isso, gente, então tipo, é, eu acho que a gente não viu o final dessa história ainda. E assim, qual que são as chances da carreira dela de fato acabar? Bom, como ela já sobreviveu a esse escândalo antes, eu acho que se continuar só isso, talvez possa ser que ela consiga sair ilesa. Só que se a despete encasquetar de querer procurar mais coisas e mais coisas forem achadas, pode ser o fim. A gente deu uma analisada pra ver assim, que outras atrizes que já passaram por coisas parecidas assim, exatamente esse tipo de polêmica não, mas a gente viu a polêmica da So Ye-ji, né, gente? A protagonista de Tudo Bem Não Ser Normal, a gente já fez essa polêmica aqui quando ela entrou num relacionamento com o Kim Jong-hyun, o nome parecia também, não é o mesmo nome, o namorado da Park Min-young. Eles protagonizaram um filme juntos e depois o próximo drama dele era um drama, Time, porque ele protagonizou com a So Ye-ji, membro do Girls' Generation, também atriz. Ele e a Ye-ji tinham um relacionamento abusivo, ele destratou a beça, a So Ye-ji no set, nas conferências de imprensa e aí ele acabou sendo desligado, demitido no meio do drama. E aí a Dispatch descobriu várias das conversas tóxicas nessa época, assim como a Park Min-young, eles já tinham até terminado o namoro, só que assim, ela acabou ficando afastada um ano na mídia e depois voltou aí num outro drama de vingança também. Exatamente, chamado Eve, lançou em 2022, o Exposed foi em 2021 e o Jong-young também voltou pra gente em 2023, ele fez agora, né, Goku, ano passado e então os dois conseguiram voltar pra carreira, assim, vamos dizer que a Coreia abraçou 100%? Não, a Coreia tá meio hesitante, mas... Os dramas floparam. Voltaram, voltaram, pelo menos. Estão trabalhando. O Kim Sonô também tá trabalhando. Exato, a Coreia também tá hesitante, cancelando o menino a cada 5 segundos, mas ele tá fazendo filme, tá fazendo coisas, então assim, voltar a trabalhar, a gente acredita que a Park Min-young vai sim, a gente não vai ficar tipo, nossa, acabou, nunca mais veremos Park Min-young em nenhum drama. O que a gente tem que fazer agora é acompanhar o desenrolado dos acontecimentos, porque a Park Min-young tá muito confiante, então a gente acha que pode ter realmente muita coisa que ela não tá mostrando agora, mas que a gente vai descobrir depois e pode ser que a carreira dela nem sofra queda, dependendo do que for mostrado, do que ela mostrar, pode ser que nem queda sofre. É porque depende muito do escândalo, eu acho que realmente a única coisa que não tem perdão são crimes hediondos, tipo o caso da Kim Riora que foi provado pela despete que ela era uma school bully real, eu acho que ali não tem mais volta não, ela fez The Glory. Agora, no caso da Min-young, a gente acha que parar de trabalhar nunca mais ela vai trabalhar, não é, mas assim, vamos ver se o prestígio continua, vamos ter um tempo que... É, a discussão é essa, a gente acha que ela vai continuar trabalhando sim, mas a discussão fica mais se... Será que ela vai ter o mesmo prestígio de antes ou não? Depende do que vier daqui pra frente. O que vocês acham dessa história? Comenta, vai ser que a gente nas redes sociais, e é isso. Um beijo. Anião!